Música Olá você que está aí na página do Super Cinema ou no Youtube ou seja lá onde for que esse vídeo for postado Eu sou Camilo Coutinho e a convite do Alexandre Axê Estou gravando esse vídeo para vocês para contar um pouco do que eu estou vivendo aqui na VidCon Mas antes de tudo a gente precisa saber o que é VidCon A VidCon é a maior conferência de vídeos do mundo e eu como editor e agora abrindo meu canal Não ficou bom isso Começando meu canal vim aqui para saber mais o que os maiores youtubers do mundo E o que muita gente está fazendo no Youtube e milhares de outras coisas com vídeos online A VidCon começou em 2010 ainda em Los Angeles mas em 2012 veio aqui para Anaheim Onde ela cresceu muito A primeira VidCon em 2010 tinha apenas 1400 pessoas E aqui hoje eles venderam 20 mil ingressos para essa edição de 2015 Mas como vocês podem ver eu estou aqui no lado de fora da feira do prédio aqui no Anaheim Convention Center E tem muita gente aqui Ou seja as pessoas que não compram não conseguem comprar ingressos para a feira Para a conferência vem para cá para encontrar com os youtubers Ver shows que rolam aqui no lado de fora Como diria Goulart de Andrade Vem comigo Se assim como eu você não conhecia VidCon muito provavelmente você vai dar uma rápida pesquisada Na internet vai descobrir exatamente o que eu descobri Que essa conferência foi criada pelos irmãos Green Não, não são os irmãos Green dos contos de fadas E sim John e Hank Green Provavelmente o Hank você não conheça Mas o John com certeza você já ouviu um pouco das suas obras Como Cidades de Papel e A Culpa das Estrelas Isso mesmo, o autor desses livros junto com o seu irmão Foi um dos idealizadores dessa feira E juntos eles tem um canal muito legal chamado Vlog Brothers Que eu recomendo muito que você siga Eu estou aqui na área dos creators São três andares de feira Lá embaixo a comunidade No meio, no primeiro andar Que eles chamam de segundo Os criadores E no terceiro andar o pessoal da indústria Você pode comprar esses três cartões Esses três tipos de credencial para assistir Mas o que é mais legal é que esteja onde estiver Seja qual andar que você estiver Tem gente gravando Assim como eu estou fazendo agora para vocês Se você acha que é desculpa para ter um bom canal do YouTube Se você quiser comprar uma Canon 70D Ou uma 7D Ou uma Mark 5 Mark 2 Mark sei lá o que Acho que você está muito enganado Muita gente aqui tem muitos inscritos E começa a fazer vídeos apenas com o celular Ou como eu estou fazendo aqui Andando com a GoPro E eu sei filmakers Desculpa dessa chacoalhada Eu prometo que vou comprar um estabilizador A maioria das palestras acontecem em salas como essa Lotadas de cadeiras E pessoas querendo aprender Nesse momento está no intervalo de uma palestra e outra aqui Eu vim mostrar para vocês o tamanho mas vocês vão ver algumas imagens das palestras lotadas É lógico que as marcas e as plataformas não ficam de fora Eles querem chamar os novos youtubers para quem sabe ter a própria celebridade Na sua plataforma e ganhar dinheiro junto com eles Aqui por exemplo eu estou no espaço da Fembit Uma coisa eu posso te dizer se você vier para a VidCon ano que vem Eu vou estar aqui e se prepare para andar pra caramba É claro que todo mundo quer estar nos estantes das marcas Ou quer estar nos salões especiais Onde elas dão comida, bebida de graça E ainda de quebra você encontra pessoas famosas Como o pessoal do Smosh Agora, para quem comprou o passe da comunidade O Q-Minute Você pode ir nos halls Os halls são grandes, mas extensas áreas Onde as pessoas podem se confraternizar Comprar roupas e produtos de canais grandes Assistir a grandes painéis E grandes shows também Assim como também jogar quadribol É muito comum você chegar aqui e ver a pessoa se amontoando no chão Para escutar alguém falar Isso é muito legal Porque as marcas se preocupam não somente de te vender algo Mas também de te dar muito conteúdo Uma coisa muito louca, pelo menos para mim Que me faz me sentir muito velho É a nova geração das pessoas que produzem conteúdo Para a internet em geral Aqui, por exemplo, a gente tem ao fundo O estande do Vine Onde é somente um totem Passando todos os Vines mais famosos E vocês podem falar Nossa, que evento cheio Quantas pessoas aí atrás de você Nada Eu só estou correndo lado a lado com a fila Para as pessoas tirarem fotos, autógrafos Com um desses famosos Vines Que provavelmente nem eu nem você conhecemos E quer saber? Isso é muito bom Porque na verdade São mais pessoas produzindo conteúdo Mais pessoas para as marcas apostarem Como por exemplo a Kia A Kia fez aqui um game show vivo Com as pessoas no estande dela E as pessoas adoram Elas vêm jogar Elas querem participar Independente de ter marca ou não Então a gente precisa parar com essa coisa aí no Brasil De ter um patrocínio E falar Ah, esse canal é vendido Para, abre a cabeça Vamos fazer coisa legal Eu aposto que se você fizer um conteúdo muito bacana Com certeza tem marca para patrocinar E se você pensa que é só conteúdo Que faz parte dessa conferência Se você está, assim como eu, redondamente enganado Eles prezam muito pela comunidade E como você se sentir bem no evento Então é super comum no meio dos halls Você encontrar videogames, né No formato fliperama, né E o que eu achei muito legal É que eles têm ali até no fundo Pessoas jogando Mario Kart Eles fizeram um campeonato de Mario Kart Só que a diferença é com um puta telão ferrado Olha isso Se você grava andando Com certeza você vai querer isso É claro que para a gente do super cinema O que importa é como eles estão gravando Quais as câmeras e tudo mais E aqui o investimento é pesado E o mais legal é que além das pessoas Que fazem vídeos Tem muitas pessoas que adoram assistir vídeos Sim, eu estou aqui com três amigos Que vieram só para a VidCon Para conhecer os seus youtubers famosos E nos painéis abertos para todo mundo da comunidade Sente só o tamanho do local E principalmente a energia da galera Que não para o dia todo Eu acho muito legal aqui que você pode na maioria dos stands fazer alguma coisa E sair com a sua foto ou vídeo em troca E o que mais me impressiona ainda É que você só precisa deixar o seu Twitter A gente não dá valor tanto para o Twitter no Brasil E eles fazem isso aqui Como por exemplo aqui Esse stand onde você pode fazer a sua foto E ele joga direto no seu Twitter Ou um stand mais legal ainda Da Gibson Sim, as guitarras Você vai falar para mim Por que as guitarras estão aí? Eu não sei E nesse stand você pode tirar a sua foto em 180 graus E eles mandam para você no seu Twitter Ou se você preferir Vem e-mail Olha isso Olha como foram feitas as fotos aqui Uma série Diferente da neb Essa não é uma conferência de tecnologia Eu especificamente Não é uma conferência que tem um foco muito grande Em câmeras, microfones e outras coisas O foco em especial É comunidade E fortalecimento do seu canal no YouTube E principalmente Construção de conteúdo relevante Para a sua audiência E para o seu nicho Eles falam muito sobre isso Se você quer começar seu canal Você precisa encontrar um nicho Encontrar quem você quer falar Como você quer falar E é exatamente isso que eu vim fazer aqui Descobrir como eu posso me comunicar melhor Com as pessoas No meu canal Youtube.com Barra Camilo Coutinho Eles também investem em música Ou seja, durante toda a conferência Você vai encontrar palcos Onde as pessoas se apresentam Se inscreveram para se apresentar Ou bandas que eles convidaram Como essa aqui, por exemplo Para não ficar aquela coisa Aquela montoeira de gente Na hora de comer Eles tem aqui Uma rua inteira Um food truck Para você ir lá E escolher o que você quer comer Uma boa ideia Coisa bem legal Preço realmente acessível Para eles Para nós 10 dólares ainda Continua 30 reais Uma coisa muito importante Para esses eventos É que você Marque presença E não tem nada Mais fácil Mais rápido Do que você fazer Alguns cartões de visitas Do seu canal Do Youtube Ou do trabalho Que você presta Isso é muito Muito bacana As pessoas adoram Entrar em contato com você Depois do evento Mandar os seus vídeos E até mesmo você Mandar o seu vídeo Para todas as pessoas Que você gravou por aqui E aqui Direto do saguão principal Do Anaheim Convention Center Eu termino minha participação especial Para o pessoal do Super Cinema Obrigado a ler Obrigado a todo mundo Por ter assistido E se você gostou Eu vou falar muito mais Sobre todos esses 3 dias De Vidicom No meu canal Youtube.com Barra Camilo Coutinho E não se esqueça Siga o Super Cinema No Facebook No Youtube E em todas as outras redes Então Até mais Nos vemos por aí Tchau Tchau